Nós tivemos hoje uma série de conversas com investidores. Foram dois grupos hoje, amanhã teremos um outro grupo. É a primeira vez que fazemos isso, foi a primeira apresentação do plano que foi aprovado no dia 13, na reunião do Conselho do PPI. E viemos para mostrar as mudanças de natureza regulatória, mudanças no padrão de transparência, as mudanças das regras, a busca que temos para criarmos um ambiente favorável ao investimento, ao crescimento, para gerar os empregos que a sociedade brasileira necessita, que nós queremos garantir que voltemos no Brasil a ter segurança jurídica, que os contratos sejam respeitados, coisa que sempre foi uma tradição, mesmo no regime militar, os contratos eram respeitados. Agora já há movimentos que indicam quebra de regras contratuais, que nós vamos tomar todas as medidas juntos com aqueles que entendem de ambiente concorrencial, como o CAG, para que tenhamos um ambiente em que a concorrência seja um fato não só dos interessados, mas dentro do próprio governo. Na modelagem anterior, nós tínhamos um único banco fazendo financiamento e agora nós estamos colocando os três bancos públicos, sendo que o Banco do Brasil está também com a responsabilidade de organizar, de conversar com os bancos privados brasileiros e os estrangeiros, para que nós possamos efetivamente viver um ambiente em que as pessoas tenham previsibilidade, tenham segurança, saibam quando e como eventuais regras são mudadas, em que as agências reguladoras passam a ter mais importância, que as audiências públicas, que as audiências públicas, todas elas tenham que ser realizadas antes de uma avaliação do TCU, para que o nível de responsabilidade de um cenário e de outro cenário esteja previamente definido e de conhecimento de todos. Ou seja, são medidas que darão segurança, darão confiança. E a confiança nós achamos que é o elemento mais importante quando se tem o desafio de se enfrentar problemas econômicos e resolver problemas de natureza econômica. A confiança, o professor Mário Henrique dizia que 80% dos problemas econômicos a confiança resolve, 20% é o conhecimento da teoria econômica. Então, nós sabemos que o nível de confiança no Brasil, não só internamente como fora, estava muito baixo, e estamos fazendo o nosso dever de casa, trazendo não só as proposições que os ministros e as respectivas agências apresentaram ao Conselho do PPI, mas também a certeza, a palavra de que o ambiente regulatório, o ambiente de confiança, as regras de financiamento, elas também estão sendo modificadas. O dia de hoje foi um dia positivo. Nós temos como método de trabalho uma reunião em que todos, uma média de 30, um pouco mais, um pouco menos, investidores participam. Há uma exposição de todos e essa exposição é seguida de perguntas e, posteriormente, os técnicos dos diversos ministérios, eles acompanham reuniões mais fechadas em que as dúvidas que, eventualmente, não foram esclarecidas na reunião mais ampla, na medida em que não interessa a todos, interessa a cada um deles, essas dúvidas são devidamente solucionadas, esclarecidas. Amanhã, também, nós vamos fazer mais uma outra reunião geral e vai ter outra rodada de reunião um a um e, creio que, com isso, nós estamos iniciando um processo de mudança da percepção do que está ocorrendo no Brasil. Palavra sua. Na verdade, complementando o que o ministro Moreira Franco falou, primeiro, trazer a notícia, de fato, de como as coisas aconteceram no Brasil. Muitas vezes, chegam para os investidores, ou aqui para fora, um pouco distorcidos, digamos assim, nosso momento político. E a vontade do governo brasileiro de poder atrair investimento nesse novo momento, onde as empresas estatais ficam um pouco de fora, notadamente, no caso de Minas e Energia, o sistema Eletrobras, as novas rodadas que nós vamos ter nos leilões, sejam de transmissão ou geração, sejam nas ações do PPI, que é o caso da desmobilização de alguns ativos. Está colocada as distribuidoras do sistema Eletrobras como uma das oportunidades e foi ressaltado que muitas dessas empresas, a gente já tem conversado com as suas direções no Brasil, que têm manifestado interesse de poder aprofundar um pouco mais do conhecimento dos nossos planos e, evidentemente, que as subsidiárias remetem para as matrizes. No caso, nós estamos falando aqui direto com as pessoas responsáveis pela tomada de decisão, pela avaliação de risco, mostrando um pouco desse ambiente que o governo brasileiro quer criar mais amigável para o investimento e para o investidor. Todos têm escutado que o interesse no Brasil tem voltado com muita força desde o final do mês de agosto. Nós estamos aqui justamente para poder esclarecer, sanar qualquer tipo de dúvida, questionamento que possa ter nesse novo momento. O governo brasileiro tem total interesse de poder atrair o investimento, de poder fazer com que as empresas investam no Brasil para que elas possam ter o seu retorno dentro dos seus negócios, porque a nós, do governo, nos interessa um serviço de qualidade e geração de emprego e renda. Bom, o investimento em infraestrutura é um investimento de longo prazo, é um ativo de longo prazo. E a regra básica para esse ativo ser atraente é a confiança, a segurança jurídica, regras claras em todo o seu processo. E é natural que o governo brasileiro, depois de lançar um programa desse em casa, ele leve esse portfólio de projetos que se tem para os mercados mais importantes do mundo. E os Estados Unidos é o mercado mais importante do mundo, o Brasil vivia um afastamento desse mercado e é natural que a gente comece por aqui. O nosso objetivo, enquanto ministro das áreas FINS, aqui no caso infraestrutura e energia, foi explicar a esses investidores as mudanças que foram adotadas no modelo anterior, das primeiras rodadas de concessão, que preocupa muito esses investidores pelos problemas que foram gerados, para o novo modelo. O que é que mudou nesse plano de concessão? Legenda Adriana Zanotto